Os trabalhadores do bairro desse no município de Vilancurs, na província de Inhamban, acusam o reglo daquele local de destruir campas dos seus antepassados para se apropriar de seu espaço. Este conflito dura perto de um ano, mas só há duas semanas os túmulos começaram a ser removidos. Ficamos admirados ao ver este senhor a remover as campas dos nossos familiares. Já não somos capazes de identificar onde foram sepultados. O senhor Aban chegou aqui em 2015. Em 2017, ele começou a fazer manchamba lá no riacho, onde fizemos o ponte, ele começou a cavar. Tirou as campas e fez manchambas, alegando ser o espaço da sua família. O reglo Albino Covan nega as acusações e diz que está apenas a recuperar um patrimônio familiar. O meu avô fez esta herança e morreu há tempo. Deixou os meus pais que seguiram os meus bisavós. Agora, o conflito que existe para hoje em dia é a parte da tribo Mufume, que vem por meio de não pedir, vem defrontar, vem, isto é, agredir a minha herança, a herança dos meus avós. Por enquanto, estou muito aflito por este contexto. Penso, calma, penso a tribo Mufume, tirar todos os túmulos e cemitérios na ruína do meu avô, para que eu construa do melhor. Até eu, por minha vez, poderia dizer que tiram um boi para consagrar aquela parte. Covan reconhece ter destruído campas, mas diz que o faz para recuperar o espaço. Os campas é através da tribulação Mufume que meteram aí. Eu quero que eles tiram na minha herança, para ficar limpo. Exatamente, porque eu pedi a eles várias vezes. Eu segui aqui no ano de 2015, pedindo a eles que tiram esses campas, tiram esses cemitérios. Não estão a me ouvir. Ainda continuam a discutir comigo. Os conselheiros comunitários reconhecem o conflito, mas dizem que está fora das suas capacidades. Levamos o caso para o secretário do bairro. O secretário do bairro chamou, não tivemos que ter atendimentos. Ele foi chamado no município, como presidente do município, não tivemos resultado. Foi chamado no comando, nada. Assim, ele continua com tanto problema. Esta não é a primeira situação de briga devido a terreno em Vila Ancolo. Um caso similar deu-se na disputa do campo municipal entre os moradores e o município. Um caso de briga devido a terreno em Vila Ancolo.